Música Boa salva de volta na Mãe de Jesus Ó Senhora Paz descida Viva a Mãe de Deus em volta E pecado concedida Viva a Virgem da Coraz Ó Senhora Paz descida Viva a Santa Virgem dela Mãe amável, Mãe querida Viva a Mãe de Deus em volta Sem pecado concedida Viva a Virgem da Coraz Ó Senhora Paz descida Protegei a Santa Igreja Mãe querida e compadecida Protegei a Nossa Paz Ó Senhora Paz descida